A BR-050, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais, deve receber 3 bilhões de reais em investimentos para recuperação de pavimento, duplicação, monitoramento por câmeras, socorro mecânico e médico e sistemas de controle de velocidade. O leilão da concessão que vai permitir esses investimentos aconteceu nesta quarta-feira. A concessão do trecho inaugura o programa de investimentos em logística. Oito concorrentes disputaram o leilão. O vencedor foi o consórcio Planalto, formado por nove empresas. O grupo apresentou a menor tarifa a ser cobrada dos usuários da rodovia, pouco mais de R$ 0,04 por quilômetro rodado. Valor 42% menor do que o máximo previsto pelo governo, que era de quase R$ 0,08. A concessão da BR-050 vai durar 30 anos. Nesse período, o grupo vencedor do leilão vai realizar investimentos de mais de R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura, como recuperação do pavimento e ampliação da capacidade de tráfego na rodovia. A concessionária deve recuperar a pista existente nos cinco primeiros anos e duplicar a rodovia nos primeiros quatro anos. Os pedágios só podem ser cobrados depois que 10% dos 218 quilômetros e meio que ainda faltam ser duplicados estiverem concluídos. Para que o benefício da duplicação, que vai fazer com que o tráfego possa fluir de forma mais segura, mais rápida, possa se efetivar no prazo menor. Não há ideia de flexibilizar, não. Claro, se houver um fator superviniente que não se conheça, tem que se analisar. Mas, a princípio, é para que a melhoria para o usuário, para a população usuária que demanda a estrada, se dê no tempo mais rápido. O trecho leiloado tem 436,6 quilômetros. Começa em Cristalim, no interior de Goiás, e vai até a divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Vão ser instaladas seis praças de pedágio ao longo do trecho. Esses postos vão ficar nas cidades goianas de Ipameri e Campo Alegre de Goiás. Em Minas, o município de Araguari vai ter duas praças, além de Uberaba e Delta. Ranieri é caminhoneiro há cinco anos e dirige quase 800 quilômetros por dia. Ele passa pela 0,50 ao menos três vezes por semana e enfrenta problemas. A expectativa é que a concessão melhore a condição da estrada. Vai ser interessante, porque a maior dificuldade nossa hoje é o trânsito. Trânsito muito pesado, bastante movimento, carros de pequenos postes. Então, duplicando, a gente vai ter mais acessibilidade, vai ser mais rápida a viagem e menos movimento. Menos risco de acidente, isso é bem mais interessante. Posição compartilhada por esse outro motorista. A rodovia duplicada é 100% mais segura. A questão do pedágio, um pedágio sendo um preço viável, é bom demais. É muito melhor você pagar o pedágio e ter uma pista boa do que não pagar e andar em uma pista que não tem condições de tráfego. 70% do investimento obrigatório na rodovia poderá ser financiado pelo BNDES. Mas bancos privados também vão poder participar.